Senhor, eu te agradeço por este momento. Pai Celestial, eu peço que o Teu Espírito Santo venha liberar graça sobre graça. Pai, que a nossa alma venha estar sujeita ao Teu Espírito. E eu peço agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que queira nos atrapalhar, externamente, não venha prosperar. Pai, nós queremos agora fechar a boca do inferno contra qualquer situação que queira tirar a nossa atenção e o nosso foco. Pai, que nós pedimos a Tua presença sobre as nossas casas, pedimos a Tua presença, Senhor, sobre toda a parte de tecnologia, sistemas. Pai, em nome de Jesus, e pedimos, Pai, que o Senhor nos coloque no lugar alto em Ti, para que nós possamos ouvir dos céus o que o Teu Espírito tem a tratar conosco. Pai, abra o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir do Teu Espírito as revelações dos céus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos começar, então, agora a nossa devocional. E o tema é Ego Transformado, né? E o que que tem a ver o ego com o que nós vamos falar agora? Bom, o ego, ele faz parte da nossa alma, e pra frente eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, as árvores, né, vocês sabem que toda árvore tem raiz, e as raízes determinam o fruto. Toda árvore tem raiz, e é a raiz que vai determinar o fruto daquela árvore, não é? Os frutos podres vêm de raízes podres, e frutos bons vêm de raízes boas. O fruto em nossa vida tem origem onde estivermos enraizados. Então, o fruto da minha vida, no meu trabalho, no meu relacionamento de amizade, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento do trabalho, tem a ver aonde eu estou enraizado. Abra comigo João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, aqui Jesus está falando que ele é a videira verdadeira. Se Jesus é a videira verdadeira, se Jesus é a videira verdadeira, significa que existe uma outra videira, que não é a verdadeira. E é a partir dessa videira que nós produzimos frutos. Então, se o fruto da nossa vida não vier de uma raiz boa, esse fruto vai ser podre, não é? Ninguém atravessa a vida escapando totalmente da rejeição. Então, existe uma raiz de rejeição. Mas, se você está enraizado, não é? E na rejeição, que não é a videira verdadeira, eu vou trazer um exemplo de uma raiz. Rejeição. Se você está enraizado nessa raiz da rejeição, você vai passar por algumas situações muito difíceis na sua vida. E o que causa uma raiz da rejeição? Abuso, vergonha, culpa, rejeição, ou em uma autoimagem pobre, abusada ou inflamada. E essa raiz da rejeição está em uma raiz chamada ego, não é? Muitas pessoas do mundo de hoje estão tentando provar seu valor, por subir a escada do sucesso. Elas pensam que se apenas conseguirem uma promoção no trabalho, uma casa maior, o carro do ano, se puderem participar dos círculos sociais corretos, como ciclos sociais corretos. Na faculdade, na escola, na igreja, eu quero participar daquele ciclo. Então, pessoas que querem sempre estar com outras pessoas de destaque. Então, essas pessoas têm uma mentalidade de que poderão ganhar um valor maior e uma aceitação maior. Mas isso está relacionado com o ego. O caminho do cristianismo é o contrário. O próprio Jesus não desfrutou a aceitação social. Ou a aprovação dos homens quando esteve aqui na terra. Não é? Então, Jesus nunca quis ser aceito. Ele sempre quis fazer a vontade do Pai. Lá em Isaías 53, diz que Jesus foi rejeitado. Então, a rejeição fez parte da vida de Jesus, mas não foi a raiz de Jesus. Porque ele estava enraizado na vontade do Pai. Não é? E Jesus, ele foi desprezado. Abram comigo. Lá em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Diz assim. Quem criou em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como ter o broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Jesus foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Então, Jesus, ele foi rejeitado e ele foi desprezado. Mas o desprezo e a rejeição não foram as raízes de Jesus, não é? E Jesus, ele enfrentou muitas coisas. E muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. Então, aqui fala. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Algumas traduções, por suas pesaduras nós somos curados. E o que isso significa? Que Jesus enfrentou muitas coisas. Rejeição, desprezo, difamação, calúnia, morte. Para nos libertar e para cortar as raízes infernais e demoníacas de nossas vidas, não é? E existem muitas causas de rejeição dentro da alma do homem e da mulher também. Por um exemplo, abuso. Incluindo abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, abuso verbal. Podem desencadear uma certa rejeição. Abusos, né? Conflitos nos lares, conflitos dos pais, conflitos... Um lar caótico, um lar cheio de conflitos, de intrigas, de inimizades. Abandono, orfandade, infidelidade, no casamento e relacionamentos sociais. Rejeição na escola, rejeição na igreja, rejeição em vários lugares. Podem desencadear uma raiz de depressão e de rejeição dentro de nós. E quais são as causas da rejeição? Algumas causas que nós detectamos numa administração de libertação ou num aconselhamento. Uma gravidez indesejada, uma criança nasce com sexo errado. Então a mãe quer um menino ver uma menina, quer uma menina ver um menino. Isso pode causar uma raiz de rejeição, não é? Comparações, sempre está se comparando, sempre está se colocando no patamar de inferioridade. Mortes de entes queridos, morte do pai, morte da mãe, do avô, da tia, do tio, do primo. Mortes de pessoas próximas também podem causar uma rejeição. Um questionamento, até mesmo uma revolta contra Deus. Por que Deus tirou essa pessoa de mim? Não é? Ser vítima de experiências trágicas. Pessoas que são vítimas de experiências trágicas. Muito abuso psicológico, abuso emocional. Alguma situação da vida que passou que causou um acidente. E causou uma deficiência. Ou já nasceu com algum tipo de deficiência. E olha só. Uma pessoa nasceu cega e aí os discípulos vieram questionar Jesus. Quem pecou? O pai ou a mãe? Aí Jesus disse, ninguém. Isso aqui foi feito para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, por muitas vezes a gente acha que isso é uma causa de rejeição. Mas pelo contrário, é para que a glória de Deus seja manifestada. Deus não faz acepção de pessoas. Não é verdade? E existe também uma rejeição em clube social. Rejeição na igreja. Aí você vai para uma outra igreja, mas tem uma raiz de rejeição. Você nunca vai conseguir ter amizade dentro de uma igreja de novo. Dentro de um grupo. Porque a raiz de rejeição vai ser latente na sua alma. E aqui Tim Keller diz algo muito interessante sobre isso. Não é? Que está... Na verdade, Paulo fala sobre isso. Não é? Em 1 Coríntios 3, 21. 1 Coríntios 3, 21. Diz o seguinte. 1 Coríntios 3, 21. Diz o seguinte. 2 Coríntios 3, 21. 2 Coríntios 4, 22. 2 Coríntios 3, 21. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. portanto nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor o qual não só trará luz as coisas ocultas das trevas mas também manifestará os motivos dos corações então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus irmãos apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro olha só Paulo fala que as pessoas estavam se orgulhando de serem um contra o outro pois quem te faz diferente dos demais e o que tens que não tenhas recebido e se o recebeste porque te orgulhas como se não tivesse recebido e aqui Paulo deixa claro que havia uma divisão na igreja porque uns se diziam de Apolo, outros se diziam de Paulo e Paulo fala que Deus vai julgar as intenções e as motivações do coração e Paulo fala que não é para as pessoas se gloriarem porque um está contra o outro, não é verdade? e havia divisão em toda a igreja de Corinto a qual fora fundada por Paulo mas como percebemos as referências de Apolo e Cefas outros evangelistas estiveram mais tarde na cidade assim um membro da igreja havia sido guiado e discipulado por Paulo outro havia sido discipulado e nomeado como líder por Apolo também um grande mestre e assim por diante em vez de os coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo ou com Apolo agora se valem desses relacionamentos como trampolim para um jogo de poder surgiram facções e divisões, fragmentaram a igreja um reivindica o direito de ser líder porque foi discipulado por Paulo o apóstolo por excelência outro por ser amigo íntimo de outro mestre importante e assim por diante e a causa disso tudo era rejeição e a rejeição ela causa orgulho e vanglória esse é o motivo dos desentendimentos da falta de paz do mundo e das inimizades entre as pessoas não é? e é o que Paulo aqui está explicando porque as pessoas estavam se gloriando porque foram discipuladas por ele outros estavam se gloriando porque foram discipulados por Apolo e não havia um senso comum para alcançar o propósito da igreja que era glorificar a Cristo e nessa passagem Paulo mostra que a causa da divisão é o orgulho e a vanglória esse é o motivo dos desentendimentos da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas as pessoas são inimigas por causa do orgulho e por causa da vanglória por causa do ego não é verdade? a rejeição ela vai gerar uma falta de autoestima a rejeição ela gera uma falta de autoestima a crença hoje que lança raízes profundas em tudo que existe é de que as pessoas agem por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmas por exemplo a razão pela qual o marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas seria o fato de que essas pessoas têm uma valorização muito baixa de si mesmas então a falta de valorização a baixa autoestima e o senso de inferioridade destacam o ego e o orgulho e a raiz é a rejeição a raiz é você não saber a sua identidade em Cristo não é verdade? e também diz aqui a ideia de que falta a ideia de que a falta de autoestima é motivo para o uso de drogas para o crime para o espancamento da própria esposa e coisas do tipo encontram-se profundamente arraigada em nossa psique então a psique do homem ela é destravada pelo ego não é? e nós precisamos compreender que o que seria o ego dentro da psique o ego é a parte central da personalidade da pessoa o ego está dentro da alma humana o ego gera egoísmo o ego latria adoração e auto adoração de si mesmo e então uma pessoa um exemplo o esposo o marido pede água a esposa está cansada e não quer pegar água para o marido aí o marido vai se sentir inferior porque a esposa não quis levantar para pegar o copo d'água o que vai gerar isso? o marido vai agredir a esposa um filho está na casa e o pai fala pega meu chinelo o filho não quer pegar o chinelo aí o que acontece? o pai levanta e joga o chinelo na cara do filho isso é o que? é o pai machista é o macho alfa e no reino de Deus não existe macho alfa nem mulher alfa existe o espírito de Deus então quando o meu ego é inflamado eu não consigo nem me concentrar na presença de Deus porque eu vou ficar remoendo o meu ego porque a pessoa aflou daquela forma comigo porque o meu líder me distratou porque tal pessoa não respondeu o meu whatsapp porque eu não fui convidado depois do culto para comer aquela pizza com as pessoas eles me rejeitaram e aí você vai se colocando no casulo você vai se trancando dentro de você e isso é algo muito forte dentro da igreja e aí que a igreja precisa lidar e arrancar essa raiz chamada o ego não é verdade? em 1 Coríntios capítulo 4 Paulo exorta os cristãos de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outra até até aqui nenhuma novidade podemos pensar é claro que orgulho é um comportamento inaceitável todavia é importante saber que aqui Paulo não emprega ubres o termo mais comum para orgulho mas físio uma palavra em comum Paulo a emprega nessa passagem depois outras cinco vezes em 1 Coríntios e uma vez em Colossenses capítulo 2 depois não a encontramos em nenhum outro versículo da Bíblia uma vez que ela é usada somente por Paulo muitos comentaristas já chegaram à conclusão de que se trata de um tema específico de Paulo ao usar a palavra físio Paulo está tentando ensinar aos cristãos de Corinto algo especial sobre o ego humano então Paulo está tentando ensinar as pessoas sobre o ego então existem quatro verdades sobre a condição natural do ego humano o ego humano é vazio o ego humano é dolorido o ego humano é atarefado e o ego humano é frágil o ego humano é vazio dolorido atarefado e frágil porque que o ego humano é vazio ele sempre vai procurar algo para preencher o que está dentro dele não é e o ego humano ele não consegue se satisfazer com nada ele sempre vai procurar algo para poder se satisfazer ele sempre vai procurar algo para poder preencher o vazio da alma dele não é a imagem revela que é um vazio no centro do ego o ego é super inflado não tem nada no centro é vazio não é verdade então o coração do homem ele começa a criar personalidades fora da presença de Deus por causa do ego vazio diz o seguinte afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus muitas pessoas geram a sua imagem em algo que está distante de Deus o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus olha só o orgulho espiritual é a ilusão é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida o trabalho a família a faculdade os relacionamentos não é desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido a vida é o ego o ego é você estar numa raiz chamada rejeição e quando você está numa raiz quando a sua raiz está em Deus está em Jesus na videira verdadeira tudo o que está em sua volta vai receber o oxigênio e as vitaminas da videira verdadeira vai receber a vide da videira verdadeira não é verdade? e o ego humano natural é fundamentado em algo além de Deus o nosso ego se não está na videira verdadeira está em algo que não é Deus está em algo que não é Jesus e com certeza o ego humano de uma forma natural fundamentado em algo além de Deus é fundamentado em algo além de Deus o ego busca algo que lhe dê senso de valor não é? de singularidade e de propósito e nisso ele se apoia então uma pessoa que tem identidade uma identidade firmada essa pessoa vai ser invejada essa pessoa vai ser cobiçada ou essa pessoa vai ser rejeitada porque quem não tem identidade ou tenta usurpar a identidade de quem tem ou se coloca para baixo dessa pessoa e vai invejar aquela pessoa isso tudo está relacionado com o ego não é? o ego humano é totalmente vazio o ego espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para produzir a vida e nós temos não é? e nós temos que produzir vida a partir da a partir da vide a partir da videira verdadeira não é? e nós temos que desenvolver o nosso valor a partir dessa videira verdadeira mas se nós formos desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido a vida sem Deus eu vou trabalhar para o meu ego porque eu vou querer satisfazer o meu ego o ego humano natural ele busca estar distante de Deus estar independente de Deus não é? o ego busca algo que ele dê senso de valor então uma pessoa sempre vai querer ser adorada no serviço bajulada mimada não é verdade? para que o seu ego seja satisfeito e essa pessoa vai se apoiar nesse tipo de adoração então sempre alguém tem que adorar essa pessoa sempre alguém tem que estar abaixo dessa pessoa essa pessoa não pode estar abaixo de ninguém porque senão ela vai se sentir comprometida com o seu próprio ego e aí essa pessoa não vai se sujeitar a liderança não vai se sujeitar ao líder do trabalho a líder do trabalho um homem não vai querer se sujeitar dentro da igreja uma líder mulher uma chefe que é mulher por causa do ego masculino não é verdade? então nós temos que tomar cuidado com o ego porque o ego pode atrapalhar o ego estraga o ser humano o ego é uma raiz podre e naturalmente como somos sempre lembrados se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente a Deus vai sobrar um espaço muito grande então se eu quiser colocar alguma coisa onde só o espírito de Deus pode preencher o meu ego vai ser vazio e vai ser como uma bexiga eu vou tentar encher encher colocar gás 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 e por que o ego é frágil? imagina que o ego é uma bexiga e aí pra você inflar essa bexiga você precisa ser mimado bajulado você precisa sempre ter pessoas babando ao seu redor não é? e aí você vai enchendo essa bexiga e aí chega uma pessoa com alfinete do seu lado e estoura essa bexiga o que vai acontecer? você vai morrer e aí você vai entrar em depressão porque você não vai conseguir alcançar o que você gostaria de alcançar e o culpado sempre é uma pessoa nunca é você o ego nunca te aponta como culpado o ego sempre te aponta como vítima e a vitimização faz parte de um ego inflamado não é? e o ego humano ele é vazio é o que eu gostaria de falar uma bexiga ela só tem ar mas ela é vazia não sei se for em festa infantil cheia de doce que a gente gostava muito né? mas fora isso o ego humano é totalmente vazio não tem nem doce pra gente comer ali dentro né? em segundo lugar o ego humano é também dolorido o ego é super inflado é dodói não é? então é aquela pessoa que sempre é dodói o ego é a pessoa que sempre é dodói o ego dessa pessoa vive chamando atenção para si então a pessoa ela sempre quer chamar atenção ela faz de tudo pra chamar atenção porque ela precisa ser vista não é? e isso acontece com pessoas carentes o tempo inteiro o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira que somos tratados então é aquela pessoa chata que uma pessoa dá água pra você não é? e aí a pessoa vai virar assim mas por que que não deu água pra mim também? eu sou diferente dele? não eu também quero água isso irrita não é verdade? porque você sempre vai querer ser servido porque o seu líder é servido porque o teu chefe é servido mas você não está na posição de ser servido você está na posição de servir então se contente com a sua posição de servo pra no tempo oportuno Deus te colocar numa posição de ser servido mas você só poderá ser servido se você primeiro servir não é? então aqui eu vou continuando certo? vocês estão entendendo até aqui? tá tranquilo? o ego nunca se sente feliz o ego nunca se sente feliz vive chamando atenção para si não é? pense nisso dificilmente atravessamos um dia se nos sentimos esnobados ou ignorados porque a pessoa não me atendeu porque a pessoa não me respondeu eu fui ignorado não é? sem achar que somos idiotas ou se atormentaram nós mesmos então ah, essa pessoa está me fazendo de idiota essa pessoa está me sabotando às vezes a pessoa não teve tempo de responder não fica ai meu Deus você não é o sem do universo você não é Deus você não é você não somos nada quem nós pensamos que somos somos nada somos ninguém então se contente se a pessoa não te respondeu foi porque ela teve algum motivo coloca o teu ego no lugar dele na cruz não é? o ego nunca se sente feliz e vive chamando a atenção para si e o ego sempre é ocupado o ego sempre é atarefado não é? em terceiro lugar o ego é incrivelmente atarefado ou seja faz de tudo para ser notado vive ocupado tentando preencher o vazio e é incansável sobretudo em suas tarefas a comparação e a vanglória é aquela pessoa que vive ocupada quando nos comparamos com os outros e tentamos nos sobressair estamos nos vangloriando através disso tentamos ter um currículo social espiritual financeiro e profissional para aumentar a nossa autoestima então você vai trabalhar para estar num ciclo social de alto padrão seja na igreja seja na faculdade seja em qualquer lugar você vai se esforçar para estar num ciclo espiritual que às vezes nem Deus está lá mas você vai querer estar para estar em destaque não porque você busca Deus porque se você for buscar Deus você tem que buscar no teu quarto e não em plataformas ou em lugares para ser visto você vai querer se destacar financeiramente ter o carro do ano você nunca vai querer ter um carro abaixo de outra pessoa você nunca vai querer ter uma casa abaixo de outra pessoa e você pode usurpar roubar e até matar para poder ter isso esse é um caráter luciferiano matar roubar e destruir então você vai destruir um casamento porque você quer ter o casamento do próximo você vai destruir uma amizade porque você quer ter a amizade do próximo você vai roubar a casa o carro vai se tornar criminoso porque você quer ter o que você não pode então você vai roubar não é e você vai matar as pessoas espiritualmente emocionalmente e até fisicamente vai tirar a vida de uma pessoa porque você quer a posição daquela pessoa e o que a palavra de Deus diz em Filipenses 2 Jesus mesmo sendo Deus não quis usurpar o lugar de ser Deus Jesus não tinha um caráter usurpador não é e as pessoas buscam isso para ter uma autoestima positiva irmãos ninguém você não precisa de uma autoestima alta elevada para entrar no céu né você precisa aceitar Jesus morrer para si mesmo e seguirá ele e o ego ocupado o ego atarefado não é não consegue ser bem resolvido porque quem é bem resolvido espiritualmente consegue descansar não precisa toda hora ficar postando que faz mil e uma coisas trabalha meu Deus eu trabalho em seis né tipo Július do eu para as crianças trabalho em dois empregos tenho um salário top ah mas eu trabalho muito acordo cinco horas três horas quatro horas é irmãos isso não significa nada para Deus porque a palavra de Deus diz que ele dá enquanto nós dormimos aos seus amados ele dá enquanto dormem a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã então para a misericórdia se renovar você precisa dormir dormir é descansar em Deus a insônia é uma pessoa agitada ansiosa que não consegue descansar em Deus porque sempre quer estar à frente de algo não é e a palavra de Deus ela é muito clara Jesus foi claro vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei então Jesus não quer então Jesus não quer que você vá a ele para para trabalhar Jesus quer que você vá a ele para descansar a sua alma não é e e é isso até aqui vocês estão me compreendendo não é C.S. Luiz diz uma coisa muito interessante o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa mas em tê-la em quantidade maior do que os outros tem então o orgulho vai te fazer pensar que você precisa ter algo a mais do que aquela pessoa tem mas e é uma pessoa que nunca é contente é uma pessoa que nunca se contenta você precisa se contentar com o que Deus te deu com a casa que você tem com a família que você tem com a roupa que você tem com as coisas que você tem o consumismo são pessoas que tem um ego inflamado certo que não se contentam com o que tem então sempre se colocam em dívidas para poder ter além do que tem e isso é pessoa idiota me perdoem falar dessa forma é uma pessoa que não nasceu de novo é uma pessoa que não entendeu o evangelho não é e o pior que muitas dessas pessoas estão pregando em púlpitos mostrando que ter coisas da tecnologia é ser próspero mas isso para Deus não significa nada que no céu não vai ter tecnologia no céu vai ter relacionamento intimidade com Jesus não é em outras palavras temos orgulhos de apenas ser bem mais sucedidos mais inteligentes ou mais bonitos do que outros e quando encontramos alguém mais bem sucedido mais inteligente mais bonito do que nós o que tínhamos a perder né o que nos leva a perder a graça isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas tem pessoas que não são alegres com o corpo que tem com a roupa que tem não se aceitam não são pessoas felizes pessoa amargurada pessoa chata pessoa chata pessoa carrancuda meu Deus do céu tem olha tem crente que pode fazer papel de carranca em alguns estabelecimentos porque a cara de amargurado que não tem satisfação com nada é terrível nós evangélicos nós cristãos temos motivo suficiente para sermos as pessoas mais alegres da face da terra porque nós passaremos a eternidade com o pai então você ser filho de Deus não denota o que você tem no banco o carro que você tem denota que você vai passar a eternidade com Jesus e Jesus não quer que você venha ser bem sucedido mais do que outra pessoa Jesus não te Jesus não te dá prosperidade para você ser bem sucedido Jesus te dá prosperidade para você viver bem e em plenitude na terra pessoas que não sabem se contentar no pouco não vão ser fiéis no muito não é? as pessoas com ego inflamado se relacionam com as outras pessoas para afirmarem que são mais importantes do que os outros do seu ciclo então aquela pessoa que sempre está andando com o líder sempre vai ficar olha eu ando com o líder olha eu sei o que é com o líder é a pessoa que vai usar o líder para se autopromover ou pessoa que usa o chefe para se autopromover essas pessoas tem um ego inflamado e se relacionam com pessoas abaixo só para mostrar que está acima não é verdade? esse foi o caso de José com a capa o que o José fez? não é? ai coitadinho de José foi parar no calabouço foi parar mas foi bocudo tinha um ego inflamado olha a capa que o pai me deu olha a capa que o pai fez para mim para vocês não é óbvio que os irmãos iam ficar com raiva porque ele já ficava falando do sonho ó eu sonhei tal que vocês vão se prostrar diante de mim eu sei que era o sol você se curvava eu sei que né e todo sonho sempre ele estava acima dos irmãos na capa estava acima dos irmãos o que que levou José ao calabouço? a boca o ego o que te leva a não ser próspero? o teu ego o que te leva a perder as coisas? o teu orgulho não é? porque o orgulho precede a queda ele tinha sua autoestima elevada José tinha uma autoestima muito elevada e precisava mostrar isso de alguma forma então José precisava mostrar que ele era autossuficiente que ele era melhor do que os irmãos aí ele foi parar na cadeia né não satisfeito foi parar depois na prisão não é verdade? por causa da esposa lá do governador muitas pessoas com ego frágil tem complexo de inferioridade elas sempre precisam mostrar que são importantes isso através de dons talentos trabalho atividades físicas dinheiro relacionamento e caso não tenham nada o complexo de inferioridade falará mais alto este foi o caso dos irmãos de José que não ganharam a capa de seu pai não é? esse foi o caso de José que não ganhou a capa de seu pai Jacó dos irmãos que não ganharam a capa quem ganhou foi José e também foi o caso de Esaú que matou Abel por ter seu ego frágil não é? ele abriu espaço para inveja Esaú abriu espaço para inveja e aí matou Abel não, desculpa irmãos me confundi todo Caim me perdoem eu coloquei Esaú mas é Caim Caim matou Abel Caim por favor Caim matou Abel por causa que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não do Caim e não de Caim vamos falar que estou falando heresia pelo amor de Deus estou aqui colocando de novo Caim matou Abel porque Deus não aceitou o sacrifício dele e aí Caim não é verdade teve o seu ego frágil e aí Deus falou até para Caim que o pecado estava à porta dele bastava ele evitar a inveja estava ali cara a cara de Caim e aí por causa da inveja que Deus por causa da inveja que Deus viu que o coração de Caim estava ele não aceitou talvez o sacrifício dele não é verdade e o que que causa um complexo de infidelidade inveja comparação competição medo não é tudo isso acontece com uma pessoa que tem um complexo de inferioridade inveja comparação competição medo é uma pessoa que sempre está na defensiva foi o caso de Adão foi a mulher que o senhor me deu aqui que me deu esse fruto eu comi e caí então Adão estava na defensiva se Adão tivesse confessado o seu pecado eu tenho quase certeza isso não estou falando que está na Bíblia mas é uma coisa que eu penso até uma teoria que Deus poderia ter perdoado o pecado de Adão mas Adão estava na defensiva e ele não reconheceu o pecado ele já estava picado pelo veneno do ego não é do orgulho o ego vive por padrões e não por propósitos o ego vive por padrões e não por propósitos Paulo nos orienta que não devemos viver segundo dos padrões desse mundo mas segundo os propósitos dos céus Paulo nos orienta que não devemos viver segundo os padrões desse mundo mas segundo os propósitos dos céus o ego te faz viver por padrões padrão de carro padrão de casa padrão de roupa padrão de tecnologia padrão de ministério não esse ministério aqui não está não está alto nas redes sociais eu preciso ir para outro ministério que eu vou poder pelo menos mostrar que eu sou crente tirar uma foto assim assim vão postar e eu vou poder estar sendo visto então tem pessoas que vão atrás de ministérios por causa de padrão não por causa de propósito tem pessoas que mudam o casamento se divorciam e casam com outra pessoa por causa de padrão ah essa daqui não me serve eu preciso de outra que tenha a mesma e a dutéria acontece por causa de padrão ah essa daqui não me satisfaz esse não me satisfaz eu vou para o outro então pessoas que vão casar por padrão e não por propósito são pessoas que já vão ser fadados a falência né porque essa pessoa não entendeu que o céu não se move por padrão mas o céu se move por propósito então é elevar a autoestima demais não é vivendo de acordo com os nossos critérios ou com critérios alheios parece uma solução espetacular mas não é o suficiente nem pode ser não consigo viver segundo os critérios de meu pai isso me faz me sentir péssimo não consigo viver segundo os padrões e isso me faz sentir péssimo não consigo viver segundo os critérios da sociedade isso me faz sentir péssimo talvez seja melhor estabelecer meus próprios padrões mas também não consigo viver de acordo com eles a não ser que sejam demasiadamente frouxos então pessoa frouxa é a pessoa que se move por padrão e não por propósito e aí como essa pessoa frouxa não consegue alcançar um padrão de vida na cabeça dela ela sempre precisa derrubar uma para ela poder crescer então aquela pessoa que vai derrubar alguém no ministério vai dar uma raiva presta atenção pega o segredo é uma raiva é uma cólera santa pega o segredo pastor estou intercedendo pelo senhor e eu vi que aquele irmão que está na adoração aquele irmão que está na intercessão aquele irmão que está pregando o pastor pastor ele não é apto para estar ali Deus me mostrou aí o pastor é porque aí o irmão começa a detalhar as dificuldades e as deficiências e as falhas do outro irmão é verdade ele pode colocar meu ministério abaixo é verdade pastor então ó mas eu tenho uma solução qual? Deus disse que ia me levantar vocês estão comigo? isso é uma síndrome luciferiana é ego e aí por muitas por isso muitas igrejas não tem avivamento porque vivem por ego e padrões não vivem por propósito não é? então é pessoas que não conseguem se colocar em uma posição dentro da igreja vai querer derrubar outra não consegue se colocar em uma posição no trabalho vai sempre pontuar para o líder e para o chefe o defeito do outro é uma pessoa que não tem caráter é uma pessoa que não tem o espírito do propósito não é verdade? então nós temos que vigiar o seu pecado vamos aqui agora falar algo forte o seu pecado não é a sua identidade e nem o pecado do seu próximo a identidade dele então se você aponta o pecado do próximo Deus perdoa o pecado dele Deus o perdoa e Deus o exalta e Deus o levanta porque ele se quebrantou mas a você Deus derruba porque você quis expor e a palavra de Deus diz que Jesus venceu o nosso acusador então você está se colocando no lugar de alguém que está acusando o outro não de alguém que está intercedendo pelo outro isso tudo é ego não é verdade? e o pecado não é a nossa identidade o pecado não é a nossa identidade o diabo engana a nossa alma quando nos faz acreditar que somos o pecado Judas acreditou nessa mentira e acabou se matando Pedro conhecia a misericórdia reconciliadora de Jesus e se entregou a ela então Pedro também negou e traiu Jesus mas Pedro ele reconhecia a misericórdia de Deus e a misericórdia de Jesus e ele foi até Jesus porque ele não tinha ego Jesus bateu tanto em Pedro não é verdade? que Pedro não tinha um ego então ele reconheceu que pecou e foi Judas já não Judas tinha um ego eu me traí eu traí Jesus eu sou traidor e tal o diabo colocou essa mentira na cabeça dele não que ele não tivesse traído Jesus mas ele acabou se matando porque ele não foi até Jesus o reconciliador tudo bem que a palavra fala que Judas estava destinado predestinado a ser o filho da perdição Paulo também embora ele se considere o principal dos pecadores esse fato não impedirá de realizar a obra a qual foi chamado isso aconteceu porque Paulo alcançou um patamar em que não pensa mais em si mesmo quando ele faz algo certo ou errado não mais relaciona o fato a si mesmo então Paulo não estava mais preocupado com o ego dele Paulo estava preocupado com Jesus Paulo estava preocupado com o que Deus iria pensar dele e não com o que as pessoas iriam pensar sobre o apóstolo Paulo não é aí ele diz assim Paulo foi um homem de estatura impressionante acho difícil discordar daqueles que o colocam entre os seis ou sete líderes mais influentes da história humana Paulo tinha grande estabilidade profunda influência e uma incrível confiança o apóstolo seguia adiante nada inquietava mesmo assim em primeira Timóteo ele diz Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores do quais eu sou o principal Paulo por mais espetacular que fosse se dizia o principal pecador e tem líderes que se acha mais do que Paulo e não reconhece que são pecadores eu já me coloquei nessa posição e Deus me derrubou ele não diz eu era o principal mas Paulo disse eu sou o principal resumindo eu sou o pior deles o pior dos apóstolos eu sou o pior de todos isso foge as nossas categorias porque eu nunca vou reconhecer que eu sou o principal pecador eu sou santo então a falsa espiritualidade me impede de quebrar o ego e Paulo ele não tinha ego porque ele se reconhecia como o principal pecador isso se dizia esterco não é isso foge as nossas categorias não estamos acostumados a pessoas tão confiantes que afirmam serem as piores pessoas deste mundo não é não conseguimos ser assim sabe por que porque julgamos a nós mesmos Paulo não faz isso quando afirma que não admite ser julgado pelos coríntios nem por si mesmo ele está dizendo que está consciente de seus pecados mas não os conecta a si a si e nem a sua identidade seus pecados e sua identidade não estão ligados um ao outro Paulo se recusa a entrar nesse jogo ao enxergar um pecado o apóstolo não permite que ele destrua sua identidade Paulo não permitia que o pecado destruísse a identidade dele ele lançava esse pecado sobre a cruz de Cristo não é é embora o apóstolo se considere o principal dos pecadores esse fato não impedirá de realizar a obra a qual foi chamado Paulo foi chamado para uma obra Paulo alcançou um patamar em que não pensa mais em si mesmo quando ele faz algo certo ou errado não mais relaciona o fato a si então Paulo ele alcança o patamar em que não pensa mais em si mesmo e é isso que o evangelho nos faz a humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim a humildade do evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim qual que é a vigésima arma viver na humildade do evangelho qual que é a vigésima arma viver na humildade do evangelho nós precisamos viver a humildade do evangelho a humildade baseada no evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa a minha pessoa na verdade deixo de pensar em mim mesmo é a liberdade que vem do auto esquecimento é o descanso bendito que somente o auto esquecimento nos oferece aqui vai um teste bem simples a pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida não fica mal quando é criticada a crítica não acaba com ela não lhe tira o sono não a incomoda por quê? porque a pessoa que se sente arrasada com críticas valoriza demais o que os outros pensam valoriza demais a opinião alheia quando alguém muito sensível fica devastado pelas críticas o mundo aconselha essa pessoa a reagir assim dizendo quem se importa com o que os outros pensam tem a minha própria opinião é uma pessoa que tem a opinião de si mesma mas é vazia não é verdade? porque se preocupa tanto que as pessoas pensam a respeito dela que não consegue absorver o que Deus respeita o que Deus pensa a respeito dela quanto mais você pensa o teu respeito como alguém superior você não consegue compreender os pensamentos de Deus ao teu respeito porque você vai querer se colocar acima de Deus não é? quanto mais compreendemos o evangelho maior é o nosso desejo de mudar quanto mais compreendemos o evangelho maior é o nosso desejo de mudar amigo você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios nem tem medo de recebê-los? alguém que não tem fome de reconhecimento nem morre de medo dele? você não gostaria de ser o tipo de pessoa que diante do espelho ou de sua autoimagem refletida em uma vitrine não apenas fica admirando o que vê mas também não se sente não se sente repulsa quando as pessoas não se olham no espelho e falam nossa como eu sou feio como eu sou feia como eu sou isso eu sou aquilo ai eu sou gorda ai eu sou magra ai meu cabelo é assim são pessoas que ficam se preocupando toda hora consigo mesmo que não conseguem se preocupar porque Deus pensa o respeito dela que é filho que é amado que está sentado nos lugares se lixar com Cristo que foi escolhido que é aquilo que Deus disse para Jesus este é meu filho amado em quem me compraso a identidade de Jesus durante o percurso dele na terra foi essa saber que era o filho amado de Deus em quem Deus tinha prazer e a palavra de Deus também diz algo aqui em Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 versículo 23 diz assim e dizia a todos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la-á mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida a salvará então aqui é eu vou parafrasear porque qualquer que quiser salvar o seu ego perdê-lo-á mas qualquer que por amor de mim perdeu o seu ego se salvará então quando você entrega seu ego a Jesus toma a sua cruz você começa a viver os propósitos de Jesus não é porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo então que adianta você ser o chefe do ano o líder do ano o profeta o apóstolo o evangelista o ceou o aceou o cara a mina do ano se você for perder a sua alma o que adianta você falar que faz 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 só para não se sentir vazio você já se perdeu você já perdeu a sua alma então Jesus diz se alguém quiser vir após mim negue o seu ego negue a si mesmo tome a cada dia a sua cruz a cruz a cruz é o lugar que mata o nosso ego a cruz é o lugar que mata a nossa síndrome de autodefesa a nossa baixa autoestima a cruz é o lugar que mata o nosso ego a cruz é o lugar que mata o nosso pecado porque o que é pecar satisfazer o ego a pessoa peca para satisfazer o ego a pessoa se masturba para satisfazer o ego a pessoa adultera para satisfazer o ego a pessoa vai difamar a outra pessoa para satisfazer o ego rejeitado, a pessoa vai levantar falso testemunho calúnia, porque foi rejeitada de um lugar e precisa colocar uma lama na reputação de outra pessoa para não se sentir abaixo dessa pessoa desculpa, você é filho de satanás e não de Deus, porque os filhos de Deus, prestem atenção se preocupam com a verdade do coração do pai e não com o que as pessoas pensam a respeito disse, o teu ego te faz pensar o que as pessoas tem pensado ao teu respeito, mas o evangelho te faz negar você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus nós precisamos voltar a falar as verdades bíblicas para a igreja a igreja precisa voltar a ouvir se continuar nesse caminho que está, vai perecer no inferno, porque as pessoas estão ensinando mais técnicas dentro da igreja para exaltar o ego do que matar porque as igrejas verdadeiras estão ficando com as celeiras vazias porque as igrejas pequenas têm pregado a morte enquanto algumas outras igrejas têm pregado, vem aqui para se desenvolver, você não precisa se desenvolver a partir do momento que o Espírito Santo está em você, porque é ele o responsável por destravar o fogo, por destravar a unção por destravar os dons e os talentos porque é dele, todos os dons vêm de Deus quem vai desenvolver os dons de Deus em você é o Espírito Santo tudo bem que ele usa apóstolos, profetas mestres, eu sou um gido profeta, evangelista mas isso não me faz ser quem eu sou, o que me faz ser quem eu sou é o pai e isso nós precisamos levar em consideração nós precisamos levar em consideração o que? a igreja é a porta estreita a igreja não é a porta larga a igreja precisa voltar a ser a porta estreita, o que quer ser a porta estreita? matar o ego matar a rejeição matar o medo matar a hipocresia cara, você é pecador eu sou pecador a palavra de Deus diz quem diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso e o que Paulo dizia eu sou o principal pecador por isso ele foi um dos apóstolos mais reconhecidos e conhecidos e nós só estamos aqui porque esse homem chamado apóstolo Paulo se dedicou aos gentios e nós só temos o conhecimento do evangelho porque esse homem se colocava eu não sou nada eu sou o principal pecador e quando você reconhece que é esse principal pecador Deus tem alegria em liberar graça sobre graça porque é onde abundou o pecado na vida de Paulo que matava que perseguia superabundou a graça de Deus em transformar um homem de poder de unção de destravar caminhos de ser mentor de outras pessoas a rejeição não pode ser a nossa raiz porque quanto mais rejeitado você for mais trabalho você vai querer fazer mais destaque você vai querer ter ninguém vai falar aí a pessoa vai chegar pra você e falar olha eu trabalhei X tempo você sempre trabalhou mais do que essa pessoa aí eu ministrei em três nações aí você vai falar ministrei em dez você sempre vai ter uma oportunidade pra se destacar mais do que a pessoa por causa do teu ego quer saber de uma coisa ferre o teu ego na cruz mate o teu ego na cruz para que o poder da cruz e da ressurreição venha fazer parte da sua jornada na terra nós precisamos morrer nós precisamos voltar voltar a caminhar com essa palavra de Jesus se alguém quiser vir após mim negue negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz é a cada dia não é amanhã não é depois de amanhã não é não é a cada dia e siga-me e o que que é tomar a cruz de Jesus matar o ego matar o ego cara nós precisamos matar o nosso ego eu to falando por experiência própria eu tive que ir pro pó eu tive que morrer tenho que morrer todos os dias com o meu ego porque imagina uma pessoa que vem da periferia como eu negro uma pessoa negro vindo da periferia Deus levantando como líder Deus colocando uma voz Deus me deu faculdade viajei em nações viajei em estados lógico que eu tinha ego escrevi três livros falo duas línguas é óbvio que eu tinha ego e queria destancar isso pra todo mundo olha você falava de mim olha só aí Deus chegou pra mim e falou assim filho vem aqui olha aquele inferno ali você tá vendo eu falei tô então você vai pra ali se você não se arrepender do seu ego eu não te dei uma carreira pra você sentir maior do que ninguém eu te dei uma carreira pra você servir as pessoas se a tua carreira é pro teu ego o teu destino é inferno agora se a tua carreira está baseada em João capítulo 13 servir Jesus a carreira de Jesus foi lavar os pés dos discípulos e lavar pé não é fácil não o pessoal tem chulé o pessoal tem uma encravada imagina lavar o pé daqueles discípulos que caminhavam horas e horas em barro não era fácil e Jesus se agachou pegou toalha pegou balde e lavou os pés dos discípulos a liderança a liderança precisa voltar a lavar os pés dos desamparados dos rejeitados dos aflitos a liderança tem que descer do púlpito pomposo pomposa e voltar a lavar os pés daqueles que chegam na igreja e ficam no fundo irmãos a palavra de Deus diz que quem busca os melhores lugares se assentar no melhor lugar da mesa o rei vai chegar e falar sai daqui porque esse lugar é destinado aos meus pequenos quer ser grande no reino seja o menor na terra quer ser grande no reino de Deus seja o menor aprenda a servir sirva lava o banheiro da igreja eu já vi várias vezes a doutora Nilce Choca lavando o banheiro eu vi ela lavava o banheiro ela lavava a louça ela me fez uma vez limpar a calçada que um cachorro tinha acabado de cagar de madrugada ela me fez limpar a calçada com ela eu vi essa mulher servindo e pregando em grandes lugares conferências o caráter dessa mulher algumas pessoas falavam ah essa mulher é herége mas muitos que metiam o pau nela falando que herége duvido que pegava bosta na rua como essa mulher pegava duvido que passava dias e noites orando por pessoas endemoniadas para serem libertas falar dela é fácil mas viver como ela viveu é difícil e é isso que nós precisamos chega de ficar falando mal dos líderes ah então a pessoa está se destacando deixa a pessoa se destacar viva a tua vida cuida da sua vida porque é você que vai ter que prestar conta da sua vida de ser uma vida as vezes eu vi a pessoa que não tem uma vida que não vai ter que chorar porque as pessoas falavam a respeito dela mas depois ela se alegrava porque ela falava você é bem-aventurada porque felizes são aqueles que os perseguem muitos vão te perseguir e o seu ego vai fazer você ser frouxo o seu ego vai fazer você retroceder mas o Espírito de Deus faz você prosseguir bem-aventurados são vocês que serão difamados, caluniados, perseguidos por causa do meu nome então irmãos nós precisamos matar o nosso ego nós precisamos matar a nossa carne para que o Espírito de Deus não venha encher uma bexiga vazia mas ele venha encher um espírito sedento por ele chega de entrar na igreja como bexiga vazia e ser inflado por ego por pregações que vão levar o seu ego acima escute pregações que vão matar o teu ego porque essa pregação se preocupa com a tua alma agora pregações que se preocupam em fazer você enriquecer e tal são pregações vindas da boca de Satanás se preocupe com pessoas que preguem negue-se a si mesmo tome a sua cruz, a porta é estreita o caminho é árduo é negar a si mesmo para você ter a vida eterna homens e mulheres homens e mulheres que pregavam isso hoje estão juntamente com Jesus então vamos realmente viver o Espírito e o poder do Senhor Jesus amém? vou finalizar que aqui já é minha noite 12 mas eu espero que vocês tenham entendido e que o Senhor possa realmente falar aos seus corações e eu li esse livro aqui a devocional foi com esse livro Ego Transformado um livro tão pequeno mas que arrebata a alma amém? vamos orar? Senhor nós te agradecemos por este momento Pai nós nos arrependemos Pai do nosso ego Senhor nós nos arrependemos Pai do nosso orgulho da nossa altiveza da nossa prepotência e nós queremos em nome de Jesus colocar tudo isso aos pés da cruz Senhor que a nossa alma realmente venha ser sedenta por tua presença Pai que o nosso espírito realmente venha ser quebrantado Pai em nome de Jesus que o nosso ego possa ir para a cruz que o nosso desejo de ser maior de nos compararmos de difamar de caluniar de mentir sobre outros venha Senhor cair por terra em nome de Jesus Pai nós queremos ter fome e sede por justiça Pai nós queremos ser conhecidos como teus filhos pacificadores e não aqueles que colocam incêndio através da língua e difamação na vida dos outros oh Pai Deus que a nossa língua venha servir para ser pacificadora Deus em nome de Jesus que o nosso coração venha ser um coração pacificador porque assim nós seremos conhecidos como filhos de Deus e Pai eu peço em nome de Jesus que o teu espírito continue a nos encher para que possamos provar a tua boa perfeita e agradável vontade Pai que a nossa vida venha se prostrar diante da sua vontade e que possamos viver dia após dia negando a nós mesmos tomando a nossa cruz e seguindo ao teu filho Jesus esse é o nosso desejo não as coisas da terra e do ego humano mas as coisas que vem dos céus as coisas que vem dos céus nós queremos a eternidade nós não queremos as coisas da terra nós queremos a eternidade ajuda-nos oh Pai a buscarmos o que é eterno o que vem dos céus e não o que vem da terra em nome de Jesus amém amém irmãos obrigado por vocês estarem até aqui e Tchau.